DJ Mandrake, 100% original Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão No clube da 17 que o baile tá bocando É no Elipá que o baile tá estralando E a ciranha vem jogando, e a ciranha vem jogando A 17 todos gala o baile tá bocando E a ciranha vem jogando, e a ciranha vem jogando A 17 todos gala o baile tá bocando DJ Mandrake, 100% original Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão Vai jogando bucetão em cima do pau durão No clube da 17 que o baile tá bocando É no Elipá que o baile tá estralando E as piranhas vem jogando, e as piranhas vem jogando Lá tem sete no ponto sem calar o baile que tá focando E as piranhas vem jogando, e as piranhas vem jogando Lá tem sete no ponto sem calar o baile que tá focando DJ Mandrake, 100% original E as piranhas vem jogando, e as piranhas vem jogando